Rose Soares, a voz mais romântica do Brasil Te entreguei minha vida, confiei e deixei em tuas mãos Pensei que fosse um anjo, mas foi pura ilusão Mais uma vez quebrei a cara, você me demonstrou ser humilde momento Me enganou ainda mais, brincou com meus sentimentos Por que agir assim? Mentir pra mim Me prometendo o céu, dizendo que me ama E aí, quando chega da rua, eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em tua cara Por que agir assim? Mentir pra mim Me prometendo o céu, dizendo que me ama E aí, quando chega da rua, eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em tua cara Rose Soares, a voz mais romântica do Brasil Te entreguei minha vida, confiei e deixei em tuas mãos Pensei que fosse um anjo, mas foi pura ilusão Mais uma vez quebrei a cara, você me demonstrou ser humilde momento Me enganou ainda mais, brincou com meus sentimentos Por que agir assim? Mentir pra mim Me prometendo o céu, dizendo que me ama E aí, quando chega da rua, eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em tua cara Por que agir assim? Mentir pra mim Me prometendo o céu, dizendo que me ama E aí, quando chega da rua, eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em tua cara Eu vejo a mentira Eu vejo a mentira estampada em tua cara Eu vejo a mentira estampada em tua cara